Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar sobre a Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo e, utilizando o cupom Vagabros, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então, dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas, enfim, o primeiro assunto que eu separei aqui é uma curiosidade a respeito da temporada X. Olhem só, mano, ontem foi dia 1º de agosto e, pra quem não sabe, ontem completou exatamente um ano do lançamento da última temporada do primeiro capítulo, a famosa temporada X. Pra quem não sabe, a temporada X foi lançada no dia 1 de agosto de 2019, há exatamente um ano atrás e um dia, tá ligado? Então, ontem, feliz aniversário, a temporada X completou um ano de seu lançamento, numa temporada que eu, sinceramente, achei bem bacana. Vários locais antigos voltaram no mapa naquela época. Algumas coisas bem malucas foram colocadas no jogo também, que muita gente não gostou muito. Mas, de qualquer forma, foi uma temporada bem diferenciada das outras. Só que também foi conhecida, né, pelo maldito bruto, que foi aquele robôzão, né, lançado na temporada X, que praticamente todo mundo odiava, tá ligado? Mesmo assim, a temporada X, né, com certeza, marcou bastante a história do Fortnite. Então, deixe embaixo nos comentários se você gostou dessa temporada, aí ou não, né, ontem, ela completou um ano aí de seu lançamento. E olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é a respeito do Fortnite Champions Series. Pra quem não sabe, ontem começou oficialmente o FNCS dessa temporada, e um lembrete muito importante é que se você acompanhar a transmissão lá na Twitch, você consegue três itens gratuitos na sua conta. Pra você conseguir os itens, é muito simples, tá? É só você vincular a sua conta da Twitch com a sua conta da Epic Games, entrar no canal oficial do Fortnite lá na Twitch TV, e assistir um pouco aí da transmissão, que você já consegue na sua conta esses três itens gratuitos. Um spray, um emoticon e também uma mochila muito bacana, tá ligado? Então, se você não tá afim de perder esses itens, aproveite, né, hoje a transmissão, vai começar às duas horas da tarde, já começou, na verdade, nesse exato momento, né, tá sendo transmitido ainda. Então, é só você logar lá no Twitch, né, no canal oficial do Fortnite, vincular a sua conta da Twitch com a Epic Games, e pronto, assistir alguns minutos que você consegue na sua conta esses três itens grátis, ok? E, rapaziada, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre a atualização 13.40, que vai ser liberada muito, muito em breve. Olhem só, de acordo com o Licker Firemonkey, a atualização 13.40 já foi colocada nos servidores de teste, ou seja, ela vai ser liberada já nessa próxima semana, ou vai ser na terça, ou vai ser na quarta-feira, que são os dias, né, que acontecem atualizações aí no Fortnite Battle Royale. E, lembrando, uma parada muito importante é que foi colocado nos arquivos também a atualização 14.0, que, pelo jeito, é a atualização, né, do lançamento da próxima temporada, então, aparentemente, essa atualização 13.40, que vai ser na terça ou na quarta, vai ser a última atualização massiva dessa temporada 3 do capítulo 2, ou seja, né, com certeza, vão ter muitos vazamentos bem interessantes, é claro, né, todas as novidades eu vou trazer no canal para vocês. Mesmo assim, não é confirmado que essa atualização massiva vai acontecer já nessa próxima semana, se tiver alguma outra novidade, né, sobre o assunto, obviamente, eu atualizo vocês aqui no canal, ok? E, galera, eu acho que seria bem legal mostrar para vocês essa concept postada lá no Reddit pelo usuário chamado Sweet Rabbit. Ele colocou nesse vídeo uma sugestão de uma nova mochila chamada Equalizador, e como dá para ver, manos, essa mochila ficou simplesmente insana. É uma mochila animada que ela reage com a música do seu gesto, então, se você está fazendo um gesto ou alguma dança, né, que tem uma música, essa mochila reage com a música, e, meus amigos, eu achei essa ideia muito, muito insana mesmo, acho que seria bem legal se essa mochila fosse lançada no futuro do jogo. E ele até comentou que essa mochila poderia ser uma recompensa aí de um evento no modo Festa Royale, e essa ideia eu achei muito legal também, porque todo mundo sabe, né, que ultimamente está tendo vários eventos lá no modo Festa Royale, claro, né, que não são eventos tão importantes assim, né, mesmo assim são mini-eventos lá no telão de cinema, no palco principal, e ultimamente a Epic Games está colocando bastante recompensas gratuitas. Nessa última semana foi liberado um envelopamento gratuito, na próxima semana vai ter o estandarte gratuito, já teve, né, lá no evento de estreia do modo Festa Royale, a mochila gratuita Asas Neon, né, que muita gente gostou, e por que não ter também no futuro, quem sabe, essa mochila aqui chamada Equalizador, que combina demais, né, com o tema aí do modo Festa Royale, né, já que tem música e tudo mais. Eu sinceramente gostei demais dessa ideia, e eu dei uma olhada nos comentários, o pessoal gostou bastante também. Claro, né, como se trata apenas de uma concept, de uma sugestão, não quer dizer que essa mochila vai ser lançada no futuro do Fortnite, mesmo assim achei uma concept muito insana para ser mostrada aqui no vídeo, então deixe embaixo nos comentários se você também gostou ou não aí dessa sugestão aqui. E galera, na semana passada aconteceu o Campeonato Galaxy, e os melhores colocados de cada região conseguiram na conta totalmente de graça a skin da Batedora Galaxy. Só que essa skin, né, vem com uma mochila, e todo mundo que recebeu a skin através do Campeonato Galaxy não recebeu a mochila na conta, mas não fiquem preocupados, foi apenas um erro por parte da Epic Games, eles já estão cientes disso, tá? Olhem só o que eles colocaram lá no Twitter. Jogadores que receberam traje Batedora Galaxy por suas colocações no Campeonato Galaxy do Fortnite não receberam acessório para as costas no seu pacote de recompensas. Corrigiremos esse erro com uma concessão em breve. Por isso, se você conseguiu a skin da Batedora Galaxy através do Campeonato, e você não recebeu a mochila, fique sabendo que possivelmente na próxima atualização você já vai recebendo sua conta a mochila, então não fique preocupado, ok? E manos, olhem só, também quero comentar com vocês a respeito da possível volta aí das fendas no mapa do jogo. Isso mesmo. Bom, todo mundo tá ligado, né, que ontem apareceu no mapa lá perto do Penhasco Praiano a nave espacial. E você, completando alguns desafios dessa nave, né, coletando e colocando as peças dela, no final, você tem que lançar a nave espacial. E logo depois que ela é lançada, apareceram, né, várias fendas. E quando você entra em uma das fendas, você sai voando lá no céu do mapa, assim como as fendas sempre funcionaram, né? Só que, tipo assim, por conta desse mini-evento, né, vou dizer assim, aí da nave espacial, tem muitas pessoas comentando que, quem sabe, no futuro do jogo, vai voltar as fendas no mapa. Vale lembrar que as fendas, né, foram lançadas no Fortnite lá na quinta temporada, e era um meio de mobilidade muito bacana no mapa naquela época, né? Muitas pessoas gostavam e, depois de um tempo, as fendas acabaram sendo removidas. E, desde então, a galera pede a volta das fendas, só que elas nunca mais voltaram. Então, quem sabe agora, né, por conta dessa nave espacial, né, desse mini-evento da nave que chegou ontem no mapa do jogo, as fendas, quem sabe, na próxima temporada, podem estar voltando também. Claro, né, que é apenas uma especulação, terendo a comunidade, nada confirmado. Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários se você acha que vai ser legal ou não a volta das fendas aí no mapa do jogo. E, por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo é uma imagem postada lá no Reddit que eu acho legal mostrar pra vocês que o cara simplesmente teve muita, muita sorte. Olhem só, como dá pra ver na tela, lá perto da fazenda frenética, no meio de algumas árvores, tem três pedras e, em cima de cada pedra, né, sempre tem baú. Só que, manos, nesse caso aí da partida dele, né, como dá pra ver, em cima de todas as pedras apareceram baús lendários, exatamente. E não, esse modo que ele tá jogando não é o modo ouro maciço, né, que você só encontra baús lendários. Como dá pra ver na mochila, ele tem uma arma em comum, né, e arma comum também, ou seja, é o modo padrão do jogo mesmo, tá ligado? O cara simplesmente teve muita, muita sorte em encontrar, né, três baús lendários aí no mesmo local, em cima das pedras. Ou seja, realmente, tem gente que tem muita sorte mesmo, né, aí no Fortnite. Então, deixe embaixo nos comentários qual foi uma situação que você teve muita sorte também e encontrar, quem sabe, duas lhamas, né, muito perto, ou um baú lendário, né, do lado do outro. Enfim, eu quero saber as histórias, né, sortudas de vocês também. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado que nesse exato momento, né, no horário que eu postar esse vídeo, vai estar sendo transmitido lá no canal oficial do Fortnite, na Twitch TV, aí o FNCS dessa temporada. E é só você vincular sua conta da Twitch com sua conta da Epic Games, que é muito simples, e assistir alguns minutos da transmissão que você consegue na conta 3 itens, né, completamente gratuitos, incluindo uma mochila gratuito, né, que eu, sinceramente, achei bem bacana também. Então fica o aviso, né, pra você, se você quiser 3 itens gratuitos, não perder essa chance, ok? E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E não se esqueça de mandar esse vídeo pros seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. Aquele seu amigo, né, que adora dar uma olhada em conceptos da comunidade, pra ele ver a concept que eu mostrei aqui no vídeo, aí de uma mochila que reage com a música. Eu, sinceramente, achei uma sugestão, mano, muito insana, quem sabe essa mochila poderia ser lançada no futuro, sendo uma recompensa, né, do modo Festa Royale, já que combina muito bem, né, mas infelizmente, no momento, é apenas uma concept, mesmo assim, eu quero saber as opiniões de vocês a respeito dessa sugestão também. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! E aí E aí E aí